O VT do Jiu-Jitsu deu uma trava, né? A gente tem vários campeões aqui no nosso estado e a gente foi conversar com essa turma sobre a importância da prática dessa modalidade esportiva. A história do Jiu-Jitsu remete-se à Índia. Essa técnica teria sido criada por monges budistas, que buscavam um método de defesa pessoal. A tradução do termo Jiu-Jitsu seria caminho suave, por conta dos princípios básicos que privilegiam o equilíbrio e o sistema de alavancas do corpo humano em detrimento do uso da força e das armas. Dessa forma, o Jiu-Jitsu possui métodos bem particulares. O Jiu-Jitsu é através dos golpes nas articulações. Não existem golpes traumáticos. Inicia em pé e daí a gente tem que projetar o indivíduo para o solo. E conseguindo estabilizar essa posição, adquirir dois pontos. E, na verdade, assim, quando a criança finaliza através dos golpes, encerra a luta. O Jiu-Jitsu é ordenado por faixas. Na categoria infantil tem a faixa branca, a cinza, a amarela, a laranja e a verde. Nessa sequência representa o nível que cada lutador se encontra dentro do esporte. De iniciante ao mais avançado. Além disso, existem regras que precisam ser cumpridas na modalidade. As regras para as crianças são totalmente diferentes para os adultos. Não vale torção, não vale alguns golpes que possam machucar a coluna, a cervical. O Lúcio foi o responsável pelo treinamento de atletas da categoria infantil que competiram no campeonato World Pro de Jiu-Jitsu, realizado no dia 14 de novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Treinando três vezes na semana durante duas horas, eles conquistaram a medalha de ouro nesse mundial. O treinador revela que foco e disciplina foram fundamentais. Eles são pessoas mais disciplinadas. Toda essa garotada que passou aqui por nós, na nossa escola, eu vejo neles essa energia que contagia todos os outros. São exemplo para as outras crianças. Todos os outros alunos, eles querem se tornarem campeões. Então, eu acho que essa simplicidade, na verdade é isso, simplicidade. E olha só os campeões mundiais aqui do meu lado. Minha gente, 12, 13 anos de idade já conquistaram isso. Evelyn, princesinha maravilhosa. Como foi para você essa experiência? Assim, foi muito boa a experiência de ter ido a outro país, né? Porque é muito difícil chegar em outro país no tempo de hoje, né? Você está realizada, está orgulhosa? Estou, estou muito orgulhosa. Você enxerga que você é uma menina nesse meio que às vezes é tão masculino e você conseguiu conquistar lá o seu espaço. Você tem noção da importância disso? Sim, tenho. E o que é que significa para você? Você se sente feliz, alegre? Sinto feliz, sinto orgulhosa, alegre também. Tem aqui do meu outro lado ele, Rinan, que também é medalha de ouro, viu? Rinan, como foi que você começou no jiu-jitsu? Me conta, nessa sua vida, nessa sua trajetória, né? Muito grande, quase um adulto. Como foi para você? Para mim foi que eu comecei, né? Foi eu comecei com um amigo, né? Que nos convidou para fazer o primeiro treino. Eu tomei gosto com o jiu-jitsu e comecei a treinar e desde os seis anos eu treino. Nossa, então tem aí uns seis anos que você está nesse caminho, né? Isso. E como são os treinos para você? Como é esse preparo para você ter participado de uma competição como essa? Para mim os treinos são, como posso dizer, um lugar muito especial para mim, né? Estar treinando junto com meus amigos para poder competir fora do país, em outros estados e aqui mesmo também. Você se diverte? É um momento de lazer para você? Sim, é um momento de lazer para mim. Muito bem, arrasou. Deixa eu conversar com ele agora, Arthur, que é outro atleta que participou também dessa competição. Arthur, me conte, o que é que você sentiu quando você conquistou aqui essa medalha de ouro que está com você? Ah, fiquei feliz, né? De saber que eu fui campeão e saber que o meu trabalho está sendo eficaz, né? No que eu estou fazendo. Muito orgulhoso de mim mesmo e muito feliz. E você é faixa amarela, né? O que é que isso representa? Vamos explicar para o pessoal. É, representar a faixa amarela, né? Saber que eu estou conseguindo pular de patamar, saber que eu estou melhorando no meu jiu-jitsu, é isso. E você pretende continuar ainda mais? Pretendo, pretendo chegar na faixa preta, realizar todos os meus sonhos. Hoje você está com quantos anos? 12. Ou seja, pretende aí ficar velhinho, lutando jiu-jitsu. Sim. Qual é a melhor coisa para você do jiu-jitsu? Ah, saber que eu estou com meus amigos, né? Saber que eu estou feliz no que eu estou fazendo, estar com meus pais do meu lado. Sempre feliz. Muito bem. Vou conversar com ele também, charar do Arthur aqui, o Arthur piloto. Mas isso aqui é Arthur piloto, viu? Arthur, para você, me conte como foi a sua experiência de viajar para outro país, né? Conquistar uma medalha de ouro tão novinho. É muito legal, né? Porque é complicado você viajar hoje em dia, principalmente por causa da pandemia. E você conseguindo viajar já é uma experiência muito legal e um avanço muito importante para você, para você poder competir os campeonatos de fora, né? Hoje você tem quantos anos? E faz quanto tempo que você está praticando jiu-jitsu? Eu tenho 11 anos e treino há 3 anos o jiu-jitsu. Como é que você faz para controlar a emoção, né? Nesse momento, uma competição que você está lá com vários países juntos, como foi para você? Geralmente, a gente fica um com os outros na hora de se preparar para a luta. A gente fica um com os outros. A gente fica conversando, treinando algumas vezes, se aquecendo e a gente vai relaxando. Então, nada de nervosismo, né? Não pode estar nervoso, senão pode acontecer alguma coisa errada. Sempre pensar que você vai ganhar. Sempre pensar positivo. Muito bem! E o que essa medalha aí que está com você representa para você? Representa muita coisa, né? Porque é de longe que a gente vai lá tentar conquistar e conquista a medalha, né? Então é muito importante para a gente. Pretendo continuar aí velhinho lutando jiu-jitsu? Pretendo, pretendo. Arrasaram! Você vê a garotada mandando ver, gente. Tem aí, ó, 11 anos, bicampeão mundial. Olha que legal! Olha, as meninas também representando, dando nome. É isso aí, moçada. Esporte é vida, literalmente. Façando os caminhos ruins, né? Tem, confere uma possibilidade de um envelhecimento saudável. Então, que vocês continuem brilhando nos tatames Brasil e mundo afora, tá? Agora, parem que vocês...